Olá, muito obrigado aí para assistir nosso canal, tá bom? Ver nossos vídeos aí, e vamos falar aqui um pouquinho aqui de... Os nossos novos projetos aqui, tá bom? E a origem dele, né? Como tudo começou aqui, ó. Tudo parte da imaginação, né? Somos uma empresa de engenharia aqui com mais de seis anos de mercado. Então tem uma passagem bíblica aqui, né? Atribuída a Jesus Cristo aqui, né? Feliz do homem que cresceu em ver. E segue aqui, ó. Nosso projeto aqui, ó. Uma carga GRF com 50 watts e 100 watts de pico. Ela suporta, então, 100 watts. Só que se você não pode ultrapassar os 150 graus. Ou 50 watts contínuo. Ela vai com o conector N macho aqui. Aquela necessidade de um dos nossos clientes aqui, tá? De distribuidores aqui. Aqui é um engenheiro que fez o projetinho. E aqui as dimensões. Tinha algumas regras pra fazer o projeto aqui, né? E aqui é a carga pronta, ó. Essa carga aqui é a que ela foi sonhada lá, ó. A gente manteve bem a risca lá o projeto, né, ó. Área de dissipação. Todos os parafusos aqui, ó. A partir de agora, né? Vai ser tudo de aço inox. Todos os parafusos aparentes aqui é aço inox e tal, ó. E a parte externa aqui é níquel. É aço com banho de níquel. E aqui é latão com banho de níquel. E aqui é ouro industrial, né? A parte dourada aqui. Vamos falar das nossas dimensões aqui. Tinha algumas restrições aqui, ó. Tinha que ser 125 milímetros por 50 de largura e 50 de altura. Aí nós conseguimos atingir aqui no projeto real, né, ó. Os 125 milímetros, tá? Essa parte aqui, ó. Olha a caneta aqui. Essa parte aqui, ó. Acredite se quiser, ela bate aqui na ponta. Então a gente atingiu, né? Esse objetivo. Aí a parte de altura aqui também a gente... Deixa ela de ladinho que a gente vê aqui, né? Não sei qual são tão meia aqui. Aqui, ó. Nós atingimos aqui. Só ficou abaixo, né? Era 50 milímetros o limite. Nós fizemos abaixo de 50 milímetros. Está dando próximo de 40 milímetros, tá? E a largura era 50 milímetros. A gente obedeceu também. Porque senão você não tem área para dissipar calor, né? Porque não tem mágica, né? Troca de calor você precisa ter área. E é isso aí, né? Ou ventilação forçada, né? Aí feito essa daqui... Aí nós atendemos também outras necessidades, né? Aqui é o Hermandela aqui, né? Para a gente ver que é produção em série, né? E tem outras versões, ó. O conector aqui UHF fêmea. Utilizado para TV e radioamador PXPY, né? E outro segmento aqui, ó. Que é com N fêmea. A outra parte dourada aqui é banho de ouro, tá bom? E é isso aí, ó. Para fuso aparente com ácido inox, alumínio tratado, ó. Escovado. Para ficar bonito, ó. Então fica um produto compacto, bonito e eficiente aqui. E funcional, né? Deixa ele pertinho de uma caneta, que é uma lapiseira. Para a gente ver aqui, ó. Olha, ó. É um pouquinho coisa menor que uma caneta. Ou que uma lapiseira. Tá bom? E aqui os outros produtos nossos aqui, ó. Cargas de 50 ohms, né? 50 watts, essa é a versão que eu te falei aí. A gente tem a versão 80 e 100 watts. Essa mesma dimensão pequena aqui com ventilação forçada, né? E até 6 gigahertz, tá? A resposta de frequência. E essas de uso aqui mais profissional, né? Com troca de calor, né? Para suportar o uso contínuo. A partir de 80 watts, 100, 150 watts, 250 watts. E vamos estar lançando a versão de 500 watts. Esse dissipador vai vir até aqui mais ou menos, ó. Para ter mais área de troca de calor, né? E aqui é os parâmetros técnicos aqui, tá bom? E tudo em função da frequência e da potência, tá? De acordo com a carga aqui, ele altera um pouquinho os parâmetros técnicos aqui. E o limite aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó. Então, alçada aqui. Aqui, ó. 150 graus, tá bom? E a operação normal, 50 graus aí, vai fácil. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por você perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos aí, tá bom? Não esquece aí de se inscrever em nosso canal aqui embaixo aqui, ó. E qualquer dúvida aqui, deixa no campo de perguntas aqui. E eu vou deixar um link aqui embaixo. Vamos deixar nos outros vídeos. Onde você vai poder comprar com cartão de crédito, no boleto, tá bom? A vista eu acho que vai também no cartão de crédito lá. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Um abraço aí. E agradeça de coração vocês perderam um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos aí. E se possível, dá um like no nosso canal aí. Acompanha a gente aí, tá bom? É uma empresa de engenharia com mais de seis anos de mercado, tá? Engenharam os produtos nacionais e tentando arrumar empregos aqui no Brasil com recursos próprios, tá bom? Um abraço, muito obrigado. E até a próxima aí. E aí Obrigado.